O projeto da lei de diretrizes orçamentárias enviado pelo governo ao Congresso prevê salário mínimo de R$ 1.502 para 2025. Isso representa uma alta de quase 6,5% sobre o valor atual. O aumento segue uma regra que leva em conta o crescimento do produto interno bruto, o PIB, e a inflação do período. Desde 1º de janeiro de 2024, o salário mínimo está em R$ 1.412. A estimativa de valor pode mudar caso as projeções de crescimento e inflação mudem até o final de 2024. Essas e outras notícias você pode conferir no site do SBT News.